Agora o que a gente vê também, tem esses descontos absurdos, ou às vezes até não tem tanto desconto, a obra para no meio porque tinha um monte de problemas e o gestor público está muito preocupado com aquele ato da contratação, deveria talvez a fiscalização, com o ato da entrega do bem público, do empreendimento. Por que não chegou no fim? Aí sim a responsabilidade do gestor, você contratou mal, então você não chegou no fim. Talvez isso que tivéssemos que começar a olhar buscar, eu quero ver o empreendimento pronto. Eu concordo, essa lei mais uma vez, ela enfocou muito mais na licitação, como se a licitação fosse lá o maior problema e assim, que garantindo uma boa licitação você vai ter um bom resultado, não, na verdade não necessariamente é isso. e essa lei, ela tentou trazer um pouco mais de equilíbrio entre as partes, esse é o discurso de que ela trouxe uma maior paridade porque agora o contratado não é obrigado a fazer 25%, ele não é obrigado a ter o seu objeto diminuído em 25%, ele não é obrigado a prorrogar os prazos. Mas mesmo assim, eu concordo que a não ser que tenha uma participação ativa, por meio da empolgação, representação, órgãos de controle essa lei também estabelece, o que já estava previsto anteriormente da fiscalização dos órgãos de controle tudo compliance, auditorias internas a responsabilização pelos diretores enfim, pelas aprovações tudo isso, na primeira parte da lei ela tentou trazer um pouquinho mais de responsabilização para os administradores. Agora, concordo que dificilmente você vai conseguir alterar um edital a não ser que o Tribunal de Contas mande o Ministério Público mande sem que você a estatal ela pode ter, ela pode colocar, isso a lei permite enfim, nada impede que no regulamento interno a estatal fale, vou colocar todos os meus editais para consulta prévia e aí vou receber os inputs, vou receber as dicas do mercado de como funciona assim, funciona assado, enfim e vou compilar o que eu achar que é mais interessante mas, de novo, vai ser do jeito que eu entendi que é interessante o mercado não vai conseguir impor nenhuma alteração do edital, então o edital vai junto o contrato vai junto com o edital então é realmente o contrato de adesão não deixa de ser mas, pelo menos, essas alterações unilaterais com um dos poderes exorbitantes a lei retirou para tentar trazer um pouco mais de isonomia entre as partes Eu acho que o que o Galino falou aí é um ponto essa lei de licitações foi sendo discutida há muitos anos e estava trazendo algumas evoluções que, infelizmente, essa lei das estatais ela entrou, assim, no meio do processo pegou alguma coisa que estava que nem a contratação integrada o RDC, um pouquinho antes dessa lei em 2011, né, o RDC então, quer dizer, não tinham nem acabado as obras o RDC, ele já pegou opa, vamos trazer a integrada para aqui para a estatal também e depois se chega à conclusão que eu peço uma solução está na lei, né então, eu acho que realmente faltou diálogo diálogo e analisar esses problemas que a gente está citando hoje aqui e tem levado várias vezes para debate tanto do Senado agora vai para a Câmara em 1814 no projeto de lei, né apresentando essas melhorias acho que esse debate sim enriquece e, infelizmente, aí veio como um pacote e preocupa muito o regulamento que está sendo feito o pouco que eu vi que saiu um ou outro já, já publicou eu tive que realmente esqueceu tudo o que seria a engenharia né mas aí fazer um regulamento alguns foram atropelados saíram muito rapidamente